Muito bem, somos todos pecadores? Essa é a segunda parte. Quando eu li no Salmo 1, que o justo tem prazer na lei do Senhor, tem prazer nas coisas de Deus e não tem mais prazer nas coisas do mundo. Um versículo que é usado muito para dizer que nós somos todos pecadores, é o versículo de Romanos 3, 23, que diz assim, Pois todos pecaram e estão destituídos à glória de Deus. Só que a pessoa esquece de ler o versículo 24, logo em seguida, e são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Justificados. O Senhor Jesus veio e pagou preço pelos meus pecados. E agora eu sou justificado por Ele. Não sou justo pelo meu esforço, pelos meus méritos, mas é pelo que Ele fez por mim. Aí, uma coisa é interessante de observar. Todos pecaram. Esse pecaram com M no final é passado. Pecaram. Todos pecaram. Com exceção de Jesus, que é perfeito e que não pecou. Todos pecaram. Mas aí Jesus veio e pagou pelos nossos pecados e nos lavou. Agora nós não somos mais o que éramos antes. Agora nós somos nova criatura. No mesmo livro, na mesma carta aos Romanos, no capítulo 6, a gente lê assim, Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, havendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre Ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, pois, considerai-vos como mortos para o pecado. Mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecer em suas concupiscências. Ou seja, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Isso não quer dizer que nós não pecamos nunca. Você vai dizer, ah, então, Luana, você é perfeita, não peca nunca, você é santona. Não, não, não é isso. Existe uma diferença muito grande entre pecar e permanecer no pecado. E ser escravo do pecado. E não conseguir abandonar aquele pecado de estimação. Quando você não consegue abandonar aquele pecado de estimação, é porque Jesus ainda não te libertou. 1 Pedro 2, 24 Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. A fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Romanos 5, 8 Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar quando ainda éramos pecadores. Espera aí, como é que é? Éramos pecadores. Cristo morreu por nós. Quando ainda éramos pecadores. Não somos nós. Não somos mais. Cristo morreu por nós. Cristo morreu por nós quando éramos pecadores. Ele nos amou primeiro. Agora nós não somos mais escravos do pecado. Mas fomos comprados com preço de sangue. E agora Ele nos libertou da escravidão do pecado. E agora nós somos escravos dEle. Mas a gente não peca mais, então? Depois que você tem Jesus, você nunca mais peca? Não. Não é assim. Nós pecamos todos os dias e até por omissão nós pecamos. Tiago 4, 17 diz Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, todo dia a gente peca. A diferença é que o pecado... Uma coisa é tropeçar no pecado. Nós somos sujeitos a pecar todos os dias. Só que quando a gente tem o Espírito Santo dentro de nós, o que acontece? O que o Espírito Santo faz? Ele vem, dentro de nós, ele faz o quê? Convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando você tropeça em algum pecado, na mesma hora, na mesma hora o Espírito Santo te incomoda. E na mesma hora você se arrepende e não volta mais ao mesmo erro. O pecador é aquele que tem prazer no pecado, que está no pecado e não é liberto, que é escravo do pecado, que não consegue abandonar aquela prática. Isso é o pecador. Quando a gente vem a Cristo, acontece como a mulher adulta. Vai e não peques mais. Ou seja, aquele pecado você não vai voltar mais. Naquele pecado. E todo dia, todo dia, através da palavra, a gente é liberto, um pouquinho. A palavra nos liberta um pouquinho, cada dia. E não voltamos mais às práticas de antes, quando éramos ainda pecadores. Então, essa é a diferença do pecado para o ser pecador. Por isso que eu digo, o cristão não tem que ser pecador. O Senhor já levou os meus pecados por mim. O Senhor já me lavou. E eu vou viver agora, como diz o Salmo 1, ter prazer na lei do Senhor. e não vou me deter no caminho dos pecadores. Eu vou amar os pecadores e ir até eles para resgatá-los, para ser luz. Mas eu não vou fazer mais aquilo que eu fazia antes. Essa é a diferença. Entendeu? Eu vou fazer outro vídeo. Eu vou fazer bem devagarinho. Vou fazer o terceiro vídeo, porque tem mais um versículo que é usado muito para dizer que nós somos pecadores. Então, eu vou dar outro versículo e vou deixar para o outro vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí